Olha, Ângelo, eu acho que todos nós percebemos que ao longo desses últimos anos, Pernambuco avançou de forma mais rápida. Isso foi possível graças a um conjunto de circunstâncias. Essa parceria do governo do presidente Lula com, ainda no final do governo, Jarba Vasconcelos e que teve, evidentemente, que foi estreitada no governo Eduardo Campos. E essa parceria e esse apoio do governo federal, que foram tão importantes para Pernambuco, esse apoio continuou com o governo da presidente Dilma. Basta olhar para Pernambuco para ver que as obras de infraestrutura, seja no sistema viário, seja na área da infraestrutura hídrica, adutoras, barragens, a própria transposição, se olharmos os grandes projetos que chegaram a Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, as outras plantas petroquímicas que lá estão, a indústria naval em Suape, a Fiat, o polo farmacoquímico, em todas essas ações houve uma ação, uma escolha, uma medida decisivas do governo federal. Portanto, Pernambuco aproveitou essa parceria e, graças a isso, aceleramos o nosso crescimento.